Música Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia Não, espera aí Tem poesia sim senhor, a burguesia é que se dane, maluco Quer saber? Porque rock and roll e poesia sempre deram muito certo Quer ver uma prova aqui? Esse meu camarada aqui, Ever Benz Um grande poeta que surgiu nos últimos anos E já lançou uma porrada de livro É um poeta roqueiro, mas uma poesia anarquista total Punk, roqueira ao extremo Olha o nome do dele do gajo Ao meu amigo Joe Strummer E eu sou amigo do Robin Hood Ou seja, uma poesia ácida, uma coisa que mente anarquista E empapuçada de rock and roll Já sentiu o drama aqui? Ouve esse verso aqui O bote do tigrão na TV agoniza e transfigura A Tati quebra barraco, agiliza na bunda a criatura O cantor pop é a lardeia da poesia ser um deus Cultura paralisada, morta Oterfato breu É foda, né? É forte mesmo O cara entende de rock and roll O cara entende das palavras Esse cara é muito bom Entra, procura o cara na internet Procura o cara Porque poesia, maluco É uma coisa importante pra toda a gente É cultura, tá ligado? E quando houver poesia Vai ter poesia sim senhor, maluco Poesia rock and roll, maluco É bebê isso na veia É nóis Anuncie na TV A Diop agora produz o seu comercial Exibe no portal Slivers durante um mês 24 horas no ar Você tem show com sua banda? Produz um evento independente? Quer divulgar o lançamento do seu CD? Anuncie que nem gente grande Anuncie na TV Anuncie no portal Slivers durante um mês Anuncie no portal Slivers durante um mês Anuncie no portal Slivers durante um mês